Hoje nós iremos falar sobre um dos atores que marcou aí por ser um dos gangsters mais gente boa da história dos BLs. Eu estou falando do ator Min Nitya Kun, que deu vida aí ao personagem tio em My Dear Gangster Opa. Conheça agora 11 fatos sobre esse ator que marcou os nossos corações. Nitya Kun Kachonborira, ou também conhecido como Min, ele nasceu no dia 3 de março de 1999 e além de ser um ator, ele é modelo e jogador de basquete. Em uma entrevista, o Min acabou falando que seus pais nasceram no norte da Tailândia, mas eles acabaram indo morar no sul para trabalhar. E devido a isso, o Min acabou nascendo na província de Naratua. Depois disso, ele acabou se mudando para a província de Inã e hoje, atualmente, ele vive em Bangkok. Ele tem aí aproximadamente 1,90m de altura e devido a ser muito alto, ele acabou sendo um bom jogador de basquete e o basquete é o seu esporte favorito. E devido a toda essa dedicação, ele acabou se tornando um atleta universitário e ele costumava competir pela equipe X-Force. Partindo aí para os esportes, que é outro talento do ator, ele já ganhou 4 prêmios como esportista. Falando aqui um pouquinho sobre os seus gostos, ele adora as cores preta e vermelha e além disso, a sua comida favorita, ele é assim como todos nós mortais, meros mortais. Ele adora comer tudo, porém ele não gosta de comidas com verduras e ele também gosta de todos os tipos de sobremesa, então ele é tipo gente como a gente. Se você quer saber um pouco mais sobre a vida de outros artistas tailandeses e quer que eu continue aqui trazendo esse tipo de conteúdo, eu peço que você engaje esse vídeo aqui deixando seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então eu vou trazer mais conteúdos, se eu perceber que vocês estão engajando nesse vídeo, eu vou trazer mais conteúdos relacionados sobre a vida desses atores além das câmeras e além disso trazer outros tipos de conteúdo aqui no canal. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Outra paixão do ator é filmes de fantasmas, então anota aí porque ele é fissurado em assistir esses filmes e ele até já falou isso em uma entrevista. Já em relação aos seus estudos, ele se formou no ensino médio pelo Colégio de Assunção de Tamburi e ele também estudou bacharelado na Universidade de Bangkok, na Faculdade de Artes da Comunicação, Publicidade e Marketing, isso tudo com currículo internacional. Já na indústria do entretenimento, o Min entrou aí no mercado no ano de 2020 e tudo começou quando um olheiro acabou abordando ele enquanto ele estava caminhando em Sião. E ainda comentando sobre a indústria do entretenimento, o ator, como já havia falado, ele entrou no ano de 2020 e ele iniciou a sua carreira na série Love by Chance 2, I Changed to Love e ela foi transmitida pela WeTV no ano de 2020 e ele teve aí o papel do turno. Mas o que acabou tornando esse ator super famoso foi no seu primeiro papel principal, que foi na série I Long Night no ano de 2022 e ele interpretou aí o personagem I. O seu último trabalho até então é da série My Dear Gangster Opa do ano de 2023 e ele também estará em outras 5 produções que estão programadas para o ano de 2024. Se gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Conheça também as nossas outras redes sociais, todas com o nome I Godoramas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!